Galera, vai ter um mega evento aqui no Free Fire aqui pra vocês, então já deixa o like aí e se inscreva no canal que vai tá ajudando muito eu. Então vamos nessa pras novidades aí sem enrolação. Bom gente, a primeira novidade vai ser do servidor avançado. Hoje, dia 18 de julho, às 4 horas da tarde, vai ser liberado o servidor avançado. Às 4 horas, será que isso aqui é 4 horas da manhã ou é 4 horas da tarde? Me provar que eu acho que é 4 horas da tarde, porque quem é que vai entrar no servidor avançado às 4 horas da manhã, né? Então vamos nessa aí, primeira novidade. E a segunda novidade é um mega evento que tá tendo aí rolando, né? Então vamos nessa. Bom gente, o mega evento que tá tendo aqui é o concurso de ilustrações, galera. Vocês vão fazer uma ilustração e elas vão ficar em voto. Em voto, que a galera vão escolher, né? Pra virar uma skin no futuro, né? No futuro. Então eu vou mostrar o link pra vocês aqui, as regras, né? E você tem a chance de ganhar 50k de diamantes, galera. Sabe o que é 50k de diamantes? É muita coisa mesmo. Então o evento começou hoje, dia 18. E ele vai se encerrar. E vir sua arte até o dia 9 de agosto, para participar. Então o evento vai encerrar dia 9, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o link, que eu vou deixar aqui nos comentários aqui, ó. Vai tá o link, vocês dêem uma conferida, beleza? Bom gente, aqui tá o link aqui, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. É a duração do concurso, né? Dia 17 a 7... Dia 17 do 7 a dia 7 do 8 de 2020. As artes poderão ser enviadas para inscrições do concurso. Então vocês já viram, né? Onde foi dia 17, hoje é dia 18. Então você já pode ir no Facebook da Garena. Garena Free Fire. E você deixa lá sua imagem, beleza? Demorou? Então deixa eu ver aqui. Aí tem essa aqui, ó. Pré-seleção. Do dia 8 de agosto, né? A 19 de agosto. As melhores inscrições serão colocadas em votação após esse período. Então, galera, as melhores do dia 8 ao 19, as inscrições que vocês mandaram a imagem, né? Vai ser colocadas como votação, que as pessoas vão votar. E do dia 19 a 26, os jogadores têm 10 votos diários. Não é possível votar na mesma arte, mas dê uma vez ao dia. Então, vou resumir para você. Você não pode votar mais de uma vez, tá? E a uma única conta. E você só pode votar em uma única conta, entendeu, gente? É, mas se tiver como votar mais uma vez com outra conta, o povo vai votar, né? Certeza. Então, o resultado final dos vencedores será do dia 28 do 8. Então, fique ligado. Já aproveita. Vai lá no Facebook da Garena. E é isso. Bota sua imagem lá, beleza? A imagem é para ser um... Qualquer um personagem que você queria no Free Fire, beleza? Então, qualquer dúvida, deixe aí nesse comentário que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então, vamos nessa. Já compartilha com geral, já deixa o like aí, já desde o começo, beleza? Demorou? Então, valeu a nós e fui!